É um pássaro, é um avião, é o super-homem, super-homem, o telescópio magnético Mais rápido que um veloz projeto, mais poderoso que uma locomotiva, capaz de pular altos Edifícios com um só salto, este incrível forasteiro do planeta Krypton, o homem de aço, super-homem Dotado de surpreendente força física, o super-homem empreende incessante luta pelo bem e justiça Disfarçado de repórter de um jornal, Clark Kent Obrigado por assistir! O que acha que o professor vai mostrar agora? Ainda acho que se trata de algo muito perigoso Espero que nada saia errado Telescópio magnético põe a cidade em perigo Eu entendo que a segurança pública é de extrema importância para vocês Talvez quase tão importante para vocês quanto minha missão, creio eu Mas vocês me pedem que eu renuncie ao meu experimento Experimento que é a combinação de 30 anos de sonhos e planos É impossível, esta noite meus sonhos vão se realizar O cometa seguirá minhas ordens Sob meu controle vai percorrer poucas milhas Depois, após isso me apropriado, vou mandá-lo de volta ao espaço Seu experimento pode pôr em perigo milhares de vidas Sim, e mesmo com o possível custo destas vidas, vou completar meu experimento Estou avisando, professor, estamos preparados para detê-lo E eu aviso, senhor, qualquer interferência pode ser desastrofa Pare! Preste atenção, seus loucos idiotas, não destruam o comando Sem ele, o cometa estará fora do meu controle A força da gravidade o atrairá para a terra a qualquer momento Pare! Redação Ouça, chefe, é o observatório Ele está desmoronando Lois, 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 o que houve? Lois! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está bem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai lá? A merda? O que é isso? 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 O que é isso?